Oi amor da minha vida Que amor da tua vida, caralho? Cê tá maluca, porra Que isso? Quem é? Por que cê tá me chamando assim, caralho? É tu, JN JN, tá louco, tá louco Ah, pelo amor de Deus, eu reconheço essa vozinha doce de longe, JN Tu pode fingir O que tu tá falando aí, mano? Não, ô JN, posso pedir um favor? Ah, pede dois Dois? Me vende 50 metafetamina e um beijo Um beijo? Aham Um beijo eu posso pensar, metafetamina dá certo Nossa, tu vai pensar no meu beijo ainda Aham, não sei o que tu anda fazendo por aí, porra Porra, pior que eu não tô aprontando nada, sabia? Você não tá aprontando nada? Não tá aprontando, queria tá aprontando contigo, né? Ela tá gatando, não basta ter tomado dois filhos pra tá gatando Não, não, ela tá me gatando, calma lá Vai tomar mais dois ainda Caralho, a gente não pode nem conversar, tipo, entre amigos que o povo já acha que a gente tá gatando Acho que esse é o problema dos outros, entendeu? Você não tá gatando, você nunca me gatando Eu nunca te gado, né? Acho que a gente já tá um piso a mais que isso, né? Você pensou? Se você me gatando, você tá louco Pois é, tá doido Vai lá pegar minhas metinhas aí, tá bom Você quer quantas? Cinquenta, enquanto isso eu vou passar um batom bem gostoso pra totar Acho melhor você escovar os dentes e fazer tudo aí, imagina, o bocal completo Escovar os dentes Vocês... tava na mira, né? Pra matar O Jota ainda tá com a mandrake Eu aí, eu quero que ela se foda Eu aí E eu vou gadar mesmo Ela que vem atrás de mim, então Eu vou gadar mesmo